Agora na parafatologia, a quarta e quinta linhas, as reverberações multidimensionais da repressão sexual medieval e vitoriana. Podia dar uma geral, por favor? Sim, foram os dois períodos da história da humanidade onde a gente consegue melhor identificar a questão da repressão sexual, o período medieval e a época vitoriana. Então, nós estivemos lá, muito provavelmente, vivemos essa repressão e eu coloco aqui um questionamento, coloco um pulgo atrás da orelha de cada um, como a gente administra e administrou isso e como isso reverbera na gente hoje, essa vivência durante essas duas épocas difíceis. Então, que obrigada. Oi, Verônica. Expande um pouquinho para a gente, fatologia, na terceira linha, o álcool como pseudo-desrepressor sexual nocivo? O álcool como pseudo-desrepressor sexual nocivo. A gente vê com muita frequência, principalmente na juventude, as pessoas se embriagando, se alcoolizando com o objetivo de ir à caça, de conseguir um parceiro, de conseguir vivenciar a sua própria sexualidade. E com a repressão, a auto-repressão, muitas vezes, para se vencer isso, para relaxar, para esquecer, para se anestesiar, a pessoa fica dependente do álcool, de outra substância, para ela se soltar. Então, o pseudo, por quê? Porque, na verdade, ela é algo fictício, é algo que não é real. Então, a pessoa consegue esse objetivo de uma maneira que termina se assediando mais ainda. A gente sabe a questão da adição, das drogas, o que é que reverbera no multidimensional. Ficou entendido, mais ou menos? Ficou entendido, mais ou menos?